Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E bom, tropa, hoje traz um novo jogo pra vocês que foi lançado antes de ontem, tá, tropa? O famoso Apex Legends Mobile, né, galera? Na verdade, esse jogo aqui não é novo, tá, tropa? Ele é novo pra celular, tá? É um jogo aí que promete ficar no lugar do Free Fire, né, tropa? Quem é fã do Free Fire aí, né? Então agora, galera, tem mais um aí pra competir com o Free Fire também. Então, Apex Legends, tá, tropa? É um jogo aí, Battle Royale. E aquele um, galera, o famoso Battle Royale normal, tá, galera? Que você cai num, é, no mapa aí de paraquedas, você vai lootear, vai matar seus inimigos e vai ficar por, é, no caso, ou você vai jogar solo ou vai jogar em squad, tá, galera? E aí você vai ficar até o final, tá? Quem mata mais é o MVP da partida, tá? E aí tem a questão de pontuação, tem a questão também distribuída de inimigos dos personagens, e tem os personagens liderando morreu igual a capa, pô. E aí, esse é o Alfa, bem, ó, lá, ó, tomou 46, tomou 64, tomou 100 e morreu igual a bosta. Não adianta, bem, respeito, ó, fica bem que vai jogar esse jogo, velho. Não adianta, mas tenho um outro lá, sou uma estrela, vamos brigando. Fala, me liberado, me morreu igual a bosta. Vem o outro, vem o outro, vem. Essa aqui é melhor lá, mas que ainda é, se não me liberado, eu não morreu igual a bosta. Vem o outro, fica, menstrual, fica. Ele morreu também. Vai, seu bosta, vai entrar na frente. Me trocando um tiro com o cara, você pega e entra na frente, meu, que aí não, né? Vai, vai, vai. Era um boost, beleza? Vai, esse, safado, vai morre lá outra vez. Não sei como é, porque fica assim, né? Dá para ajudar ainda os caras. Não sei, na verdade, se dá para você escolher, né, se você quer ajudar... Ou se você quer finalizar, no caso do que eu sempre vou finalizar, é óbvio né, ninguém mandou atirar em mim. Tinha uma arma melhor aqui galera, que essa arma aqui tá meio esquisita. Reloadando. 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 Um outro esquadro está nos atingindo! Reloadando! Ah, morreu! Reloadando! Reloadando! Reloadando. Reloadando. Apenas veja a palavra e eu vou chamar de um pacote de prejuízo para a defesa aqui. Quero procurar os Splat9 aqui galera, aqui é o Ragnar. E o que feriu o Ragnar? Que arma ruim é essa que eu peguei galera! Então eu peguei na sua espaços de segurança. Eu vejo aqui, chegue em seus centros e o chat estava se vindo. Muitos movimentos estão ainda vindo. Eu não aceito perder a tropa. Não aceito perder, bem, sai da frente, Ragnar! Ah, já finalizou. Ah, já finalizou, já. É só o trabalho muito diferente. Está fazendo emojis, ele zoando com o cara ainda. Vou pegar uma outra arma. Essa arma aqui é muito ruim. Muito ruim. O Sniper é uma bosta. É boa para o seu cara ficar parado, só se o cara for muito noob daí. Bem Platinovski mesmo, não vai ficar parado. Ó lá. Errei. Ó agora. Vamos ver quanto dano dá. 79? Ah não, não, não. Estou esperando! Está melhor. Troca a arma, pelo amor de Deus! E essa não tem munição, não é essa não. E essa não, é a outra. Troquei a minha arma! O que? Estou esperando! Vai escorregando igual a Gazela! Não sei se a Gazela escorrega, né Ben? Mas faz com que a Gazela está no gelo, né? Ela quer andar e escorrega. Replicador sendo entregado! Aplausos 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 Pra errar Aplausos 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 E agora chegou aí o Apex Legendable pra concorrer com o Free Fire, né, tropa? Tome. Tome, tome, tome. Morre, infeliz. Tome. Que merda é essa? A habilidade desse personagem, tropa. O que? É o Savitar lá do Flash, tropa. O personagem do Savitar. Caralho, meu. Ah, eu vou te pegar, infeliz. Cadê você? Cadê você? Eu vou te achar. Eu quero esse personagem, galera. O ultime está pronto para o Rio Grande do Fluminense. Espere, Gotts, o outro esquadro está indo. Ah, tá aí, ó. Olha o pulo do Pet Novis, que aí. Está explicado. Ah, agora eu entendi tudo. Já era, bem. Agora já sei pular alto também. Beleza, vamos ver se tem uma outra arma aqui, galera. Eu quero pegar uma outra que vai ter energia, tropa. Ah, essa aqui, ela é uma arma boa, mas não é lá essas coisas, tropa. Ultime é ruim. Beleza. Não, não, não. Não, não, não. Foi o último que eu vou fazer no esquadro. Não, não. É hora de pegar minha pequena. Reloadado. Abraça. Desenque. Resalhe do trabalho. Desenque. Desenque. Morreu igual bosta. Morreu continuando e saiu correndo filha da mãe. Olha, tá aqui Platinha desgraçada, senão vai fugir, bem. Você é minha kill, você é minha vigésima kill. Platinha, cadê você, Bratinovski? Olha, virou aqui, ó. Renda 3. Começando o cartão de ringue. Vou pegar aí, não vai fugir, não adianta. Aí, virou aqui, ó. Olha lá, ela correndo, ó. Oi, Platinha, tá escorregando aí, bem. Oi, liberando meu igual bosta. Blatinovski, não adianta, Platinha, eu falei, bateu de frente com o Alpha, não adianta correr. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho... Não, se ficar, o bicho como. Nem se correr, o bicho pega. Não adianta. De qualquer forma, bateu de frente com o Alpha, você vai tomar o famoso. Reloadando. Carrega a arma aqui, galera. Agora tá no finalzinho já, ó. Vocês podem ver. Ah, galera, tem o negócio da Safe Zone também, né? Que eu tava falando pra vocês. Que é a Safe Zone que obriga aí os personagens a se encontrar, né? Falando, x ilustra, siga. Controle, liberado, liberado. Não, sei lá, cós, filho, meu don'ts. Só não apareço dando, meu bicho. Te respeito, Alpha. Os times os personagens a se acelerar o cara. Ali, extra, os atleta. Tem o negócio da Siem Pioli, liberado, liberado. Tomou 74, tomou 71, tomou 71, tomou 79. Tomou 39. Meu Deus do céu, morre, Platinha, desgraçado. Vai esquiva, ó. Pelo amor de Deus. Corre igual a gazela do gelo. Toma, tomou aqui. Tomou 17. Tomou 54. Sei lá, conto. Meu Deus, só perdi as contas. Eu estou morto e morreu a bota. Eu estava bem. Isso aí. Deita no chão a sua bota. Estava atirando do meu parceiro. Morre, hein, filho. Jogando o escudo para mim para não finalizar. Não sei como é que funciona, galera. Se dá para você se curar com um tempo, né? Se alguém não te matar. Com um tempo, acho que você consegue se curar. Não sei como é que funciona isso. Finalizar logo dele aqui. Afinalizou sozinho. Não precisei. Desistiu, Pratinovski. Volta para o lobby, galera. Volta para o lobby, que dessa vez você não vai subir seu nível. Ele retira. . . . . . . . . Estou indo! Não é eu que estou errando, eu vou botar o outro aqui. Acerta, filho da mãe. Fica parado com isso, vai. Esse gramado não vai fugir, você vai morrer. Opa! Estou indo! Eu também sei esquivar. Gazela no gelo, tá vendo? Que coisa é essa, tropa? É a habilidade do personagem, tropa. Ele caiu, morreu. Você tomava muito tiro, coitado. Coitado não. Ninguém mandou, se lascou. Reloadando. Barrel Stabilizer aqui. Leandro, eu estou indo! Eu estou indo. Vamos! Vai! Calma, liberar dano, liberar dano. Tomou 18, meu Deus do céu. Tomou mais e... Calma, eu estou indo! Calma, eu estou indo! Calma! Calma, eu estou indo! Calma, eu estou indo! Calma, eu estou indo! Calma, eu estou indo! Nossa Senhora! 165 tropas! Meu Deus do céu, é muito dano, velho! Oi Platino, tá tirando aonde? Ué... o negócio tem um pro meu jogador não... Oi Platino, tô do seu lado aqui, bem. A live, ó a bosta!!! Platino, respeito Alfa Platino, é mesmo? Coitado! Oi Platino, tô do seu lado Platino, ó... Não tava me vendo, não. Acho que ele tava olhando pro lobby, tropa, que é onde ele podia voltar Oi Platino, libero-não, 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 libero-não... Ficou com 64, morreu igual a bosta! vai ter finalidade de qualquer forma tem só mais um galera tem só mais um cara eu matei 14 eu quero tem que matar mais um troco depois de uma formiga no pé de coitada uma abelha mordeu o negócio dele o tratador por exemplo lá o outro o outro coitado é um plato 9 matou 0